Olá, Pet Lovers! Meu nome é Jade Petronilha, eu sou médica veterinária e hoje eu venho aqui para apresentar mais um Pet Love Responde. Nesse episódio, vamos tirar as suas dúvidas sobre o comportamento de cães. E antes de começar, eu quero pedir para você dar o seu like e, principalmente, compartilhar esse vídeo com seus amigos. A Maria fez uma pergunta que é muito frequente, principalmente agora, depois da pandemia, que é o meu cachorro late tanto quando eu saio para trabalhar, que eu estou recebendo reclamação dos meus vizinhos. Tem como fazer algo? Infelizmente, Maria, isso realmente é cada vez mais frequente. E quando a gente fala de cães que passaram por esse período da pandemia, onde a gente ficou realmente no isolamento dentro de casa, de casa, isso tem crescido muito. O que que isso quer dizer, né? Que muitos cães hoje em dia estão sofrendo com ansiedade por separação. Então eles estão ficando muito ansiosos, né? E com problemas comportamentais muitas vezes graves por se verem sozinhos em casa, sem os tutores. Como isso pode ser minimizado? De várias formas. Porém, os seus vizinhos precisam ter paciência porque não existe uma fórmula mágica e algo super rápido que a gente consiga fazer para resolver esse problema muito, muito rápido. O ideal é, quando você está em casa, também não ficar sempre no mesmo cômodo do seu pet e não ficar muito agarrada a ele e tudo mais. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa criar essa independência entre o pet e a gente. Outra coisa, toda vez que você for sair, você pode também oferecer coisas que ele goste. Então, um petisco que ele goste, deixa lá antes de você sair disponível para ele pegar. A gente tem vários produtos, né? De enriquecimento ambiental que a gente pode também utilizar, seja um brinquedo recheável, seja um tapete de lamber ou algo do tipo, para ele se ocupar e não ficar tão dependente ali da sua chegada. Outro ponto muito importante, na hora de sair, evite dar tchau para o seu pet e ficar naquela, ai, eu estou indo embora, mas daqui a pouco eu volto e tudo mais. Isso é prejudicial para ele. E mais, quando a gente chega, evitar fazer festa também. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir, né, ignorar, é muito entre aspas, o pet quando a gente chega, mas a gente não pode reforçar. Ele precisa entender que as nossas saídas e chegadas são algo normal e que a gente vai voltar e sair, tá tudo bem. Se você realmente tem um problema tão grave a ponto de ter essa questão com seus vizinhos, né, de repente com o síndico do prédio e tudo mais, tente achar alternativas e até ajuda de pessoas que consigam dar esse suporte para o seu pet enquanto você está fora de casa, como um pet sitter, por exemplo, que vá lá para ver se tá tudo bem com ele. De novo, o ideal é ele se sentir bem e ter um problema de segurança mesmo estando longe de você. Porém, se isso for realmente um sofrimento muito grande para o seu pet, hoje em dia a gente tem várias pessoas extremamente capacitadas para trabalhar com isso, inclusive com medicação. E o Paulo comentou que o Schnauzer dele puxa tanto na coleira na rua que ele quase cai todas as vezes que ele sai. Ele disse que já tentou de tudo e que continua na rua sendo algo muito difícil de fazer. Paulo, acho que muito tutor de cachorro tem realmente esse problema de puxar. E o que acontece? O cachorro fica extremamente agitado, animado, excitado quando ele sai na rua. É uma série de coisas que acontecem ali, realmente uma explosão de felicidade e ele quer aproveitar o máximo, porém ele fica tão ansioso que realmente puxa muito a coleira. Existem várias coisas coisas que a gente faz errado quando a gente sai com o pet. Reforçar esse tipo de comportamento é uma delas. O que a gente não pode fazer de forma alguma? Utilizar enforcador, por exemplo, né? Que as pessoas acabam recorrendo a esse tipo de produto, porém a maioria das pessoas não sabe como utilizar o enforcador e acaba mesmo enforcando o pet, machucando o pet e não tem o resultado esperado. Como que a gente pode ajudar o pet nessa situação? Primeiro, não excite seu animal antes de sair de casa. Evite fazer aquele vamos passear, vamos passear, vamos passear, deixando ele super eufórico antes disso tudo. Faça tudo de uma forma calma e tranquila. Levante, pegue a guia e a coleira, coloque nele calmamente. Ele se comportou bem? Dá um petisco para reforçar esse tipo de comportamento. Ele tá super agitado? Calma, pausa, espere ele ficar um pouquinho mais tranquilo antes de você sair. Porque o que pode acontecer? Logo que você sair com ele todo agitado assim, o passeio realmente vai ser caótico. Tudo que ele encontrar pela frente, ele vai ficar muito animado, ele pode avançar em pessoas, em outros animais. Então, a calma e a tranquilidade vão ser fundamentais nesse primeiro momento. É difícil começar a fazer isso? É difícil. É um exercício de paciência tanto para você quanto para ele. Percebeu que ele tá andando mais calmamente? Vai reforçando esse comportamento de várias formas. Dando petisco, dando carinho, falando muito bem, sempre dando esse reforço positivo. O cachorro começou a puxar loucamente. Pare onde você está, não continue. Ou vire e troque a direção para a qual você tá indo. Uma coisa muito importante, não vá com o celular. Foque 100% no passeio com seu pet. Esteja sempre atento ao que tá acontecendo ao seu arredor. Então, use petisco, tente fazer com que ele fique mais tranquilo antes de sair. Não use coleira enforcadora. Peitoral sempre vai ser a melhor opção. A gente tem várias opções, inclusive, de peitorais aqui na Pet Love, que você pode escolher de acordo com o tamanho e o porte do seu pet. A Lígia trouxe uma pergunta que já foi respondida em um outro vídeo aqui do Pet Love Responde, que é o meu cachorro come cocô. Como fazer ele parar? Lígia, pode ter várias causas para o seu cachorro ter coprofagia, que é esse hábito de comer e ingerir fezes. Uma delas pode ser realmente por questões alimentares. Quais questões alimentares? Pode ser relacionada a uma deficiência de vitaminas, por exemplo. Pode ser relacionada a desnutrição. Pode ser relacionado ao tipo de alimento que outros animais comem, principalmente se você tem outros animais em casa. Por exemplo, quem tem gato em casa, é muito comum que o cão tenha esse interesse pelas fezes do gato, porque o gato acaba tendo uma dieta mais rica em proteína. Naturalmente, ele acaba eliminando mais proteína ali no cocô. Outros cães também que convivem com animais que comem alimentação caseira, né? Que hoje em dia tá muito na moda, também tendem a comer mais o cocô desses outros animais por conta do que é excretado ali. Outras questões, verminose, podem justificar essa questão. porém, a gente sabe que os problemas comportamentais são muito frequentes quando a gente fala desse hábito. Algumas raças, inclusive, como o Shih Tzu e o Pug, têm uma tendência infinitamente maior a ter coprofagia. Isso ainda não se sabe exatamente o porquê, mas pode haver até uma tendência genética em relação a isso. O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, é pensar no manejo dessas fezes. Como? Evitar que essas fezes fiquem ali disponíveis o tempo todo. Então, o cachorro fez cocô, já limpa. Ah, é impossível, eu não fico em casa, eu trabalho fora e tudo mais. Ok, tente ver em quais situações esse pet tende a comer cocô, porque ele pode fazer isso por várias causas comportamentais também. Até, inclusive, chamar a atenção. Todas as vezes que ele percebe que tá chegando perto do cocô, alguém vai lá e dá atenção, mesmo sendo uma bronca, isso pode ser um reforço positivo pra ele continuar comendo cocô. A gente tem muitos e muitos e muitos produtos também, hoje em dia, no mercado pet, exclusivos pra isso. Outras coisas que a gente pode fazer também é levar o pet pra passear com mais frequência. Ele vai fazer o cocô na rua, a tendência é que ele não tenha tanto interesse em comer esse cocô, porque ele tá muito mais animado ali com o passeio, com outras coisas que estão acontecendo por ali. Mas, de modo geral, realmente é mudar essa questão do manejo, de como o cocô fica ali disponível pra ele e evitar dar esse monte de bronca quando o cachorro tá comendo cocô, porque ele pode realmente tá sendo reforçado pra isso. E vamos agora, então, pra nossa última pergunta e se ainda assim você tem dúvida sobre o comportamento do seu pet, deixa aqui pra gente, gente, que eu prometo que eu vou responder num próximo vídeo. A Fernanda disse o seguinte, a minha família fala que meu cachorro é muito mimado porque eu faço tudo por ele. Ele fica mesmo mal acostumado? Fernanda, infelizmente, fica. A gente tem uma tendência muito grande a humanizar os nossos pets. A gente tem uma tendência a achar que eles são bebês eternos e tudo mais. De fato, pra gente, eles acabam sendo, né? Porque eles precisam de um cuidado que, diferentemente de um humano. Mas a gente realmente não pode mimar os pets e o mais importante pra que a gente tenha um pet feliz e saudável mentalmente é entender as necessidades dele como espécie. Não é normal um cachorro ficar 24 horas por dia vestindo roupinha. Não é normal um cachorro ficar usando sapato o tempo todo. E muito menos é normal ficar andando com pet, a menos que ele tenha, obviamente, né? Alguma restrição dentro de um carrinho de bebê, de boneca, enfim. Então, a gente não pode mimar os pets. Ah, eu gosto de dar um petisco, eu gosto de fazer as coisas com ele, eu gosto de viajar com ele e se mimar. Pra mim, não é. Ele só tá fazendo parte da sua vida. Mas quando a gente exagera, né? E a gente acaba refletindo coisas que a gente faria num humano pra um cachorro, não é legal. Ele fica realmente mal acostumado e mais, ele acaba sendo infeliz como espécie. Ele acaba, muitas vezes, deixando de conviver e interagir bem com seres como ele. Por ele, de fato, se sentiu humano. E tem algumas questões também que vai variar muito de família pra família. Dormir na cama é certo ou é errado? Depende. Se você aceita que ele dorme na sua cama, pra mim, não tem problema. Ah, subir no sofá é certo ou errado? Também depende, a mesma coisa. Ficar o tempo inteiro com o pet no colo, pra mim, é prejudicial. Porque o pet, ele é um quadrúpede e ele precisa ali de a sua forma de se locomover sozinho. Um pet super carente, por exemplo, que não pode ficar um minuto sem carinho, sem atenção, é prejudicial? É prejudicial, né? Pra ele ter essa dependência é muito ruim. A gente não faz isso também, nem com uma criança. Então, Fernanda, pensa aí o que você tá fazendo no dia a dia com o seu pet pra eles falarem tanto, né? Te darem tanto esse feedback de que ele tá sendo muito mimado e tenta ponderar também pra ver se realmente faz sentido o que eles estão falando. Pet Lovers, muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo até o final. E se você gostou, dá um like e compartilha. E se você quer ver outros vídeos sobre pets, clique aqui e se inscreva. Até mais!